Olá pessoal, eu sou o David Novaes, essa é a Maroli Pereira, professora do curso de doces e sobremesas. Estamos aqui para mais uma videoaula da série de receitas, aprendendo para gerar renda em casa. Na videoaula de hoje, nós vamos estar ensinando bolo de pote. Para a receita, nós vamos precisar... A Maroli vai dar início à receita. Primeiro, vai bater as claras. Liga na velocidade rápida. Vai acrescentando as gemas aos poucos. Acrescenta o açúcar também. E aí, deixa bater aproximadamente por 5 minutos. Vai ficar um creme fofo, né? Aqui agora, pessoal, a Maroli vai abaixar um pouco a velocidade e vai acrescentar uma xícara de leite morno. E em seguida, ela vai acrescentar a farinha de trigo. Essa farinha de trigo, se vocês quiserem, também pode dar uma peneirada. E aí, vamos lá. Olha, essa parte que a Maroli está fazendo, às vezes fica um pouco de farinha grudada na bacia, né? Na onde está batendo. Então, com o pão duro, ela dá aquela mexida para incorporar bem. Ficar bem macia a massa. Pode acrescentar já também a baunilha. E o fermento sempre fica por último, né? Acrescenta o fermento. E aí, bate só um pouquinho, né, Maru? É. E aí, qual que vai ser o segredo aqui? A Maru, ela não está usando uma forma untada com óleo. Ela colocou um papel manteiga, forrou a forma com papel manteiga. Até porque isso facilita o trabalho, facilita na hora de você tirar aí o seu bolo. Essa forma que a gente está utilizando aqui hoje, é uma forma de fundo falso. Mas em casa, vocês podem utilizar a forma que vocês quiserem. Vai assar aí agora por 20 minutos, em forno pré-aquecido a 180 graus. Enquanto assa, a gente vai dar a sequência aí e vamos fazer os recheios. Agora nós vamos para a parte do recheio. Esse recheio aqui é um dos preferidos aqui dos alunos, que a Camarô sempre ensina aqui no curso de doces e sobremesas. É um recheio de quatro leites. É um recheio bacana para você fazer com morango e com outros ingredientes aí. Então, primeiro o leite condensado. Ela vai acrescentar o leite em pó. Uma lata de leite condensado. Uma xícara de leite em pó. Duas gemas. Uma caixinha de creme de leite. 100 ml de leite de coco. Aqui, pessoal, ela vai levar... Está mexendo aqui para mostrar para vocês. Depois vai levar ao fogo. E aí já está pronto o nosso recheio. E aí já está pronto o nosso recheio. Bom, nesse ponto aqui, ó, a Marulha está misturando aqui na panela para incorporar bem. Agora vai levar ao fogo até engrossar. Soltar do fundo da panela. Até soltar do fundo da panela. E mistura bem. Aqui ela trocou. Está mexendo agora com o fuê. Porque fica até mais fácil para se trabalhar. Marulha acabou de passar mais uma dica aqui. E além do 4 leites de panela, nós vamos fazer aqui também o 4 leites de batedeira. Para essa receita, nós vamos precisar... Uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma xícara de leite em pó, 100 ml de leite de coco e uma colher de emulsificante. A dica que a Marulha passou aqui. É importante que esteja gelado tanto o leite condensado quanto o creme de leite. E vai bater na batedeira de 3 a 5 minutos em velocidade alta. Esse recheio é interessante para usar com frutas. Então você pode usar morango, pêssego, abacaxi. E aí vai ficar bem legal também essa parte do recheio de vocês. Aqui vocês percebem que sempre que a Marulha coloca aqui os recheios na batedeira, ela dá uma misturada antes para dar aquela incorporada. E aí depois, só acrescentar ali na batedeira e bater de 3 a 5 minutos. Depois de 5 minutos, o nosso 4 leite de batedeira vai ficar nesse ponto. Essa vai ser a consistência. Eu acabei não falando para vocês, a nossa massa aqui é pão de ló. Então, 20 minutos de forno, vai ficar nesse ponto aqui. Aqui, a Marulha estava me explicando o seguinte. 4 leites de panela, que ela bateu um pouquinho de chantilly. 200 ml de chantilly. Vai incorporar aqui nesse 4 leites de panela. Porque aqui ela vai fazer o recheio de flocos. Tudo isso aqui está sendo bem preparado, está um recheio bem saboroso. Para que na hora que vocês forem vender, como eu sempre falo, como eu venho falando desde a primeira aula, a pessoa lembre de você quando for pedir o bolo de pote. Incorporou bem aqui, agora vai acrescentar o chocolate, as raspas de chocolate. Bom, esse vai ser o ponto. Essa vai ser a consistência que vai ficar aí o creme. E aí acrescenta as raspas de chocolate. Chocolate ao leite. Esse recheio da Marulha acaba sendo um recheio bem refinado. Você pode vender até como gourmet aí. Agora a gente vai para a parte mais importante aqui da nossa aula, que é a parte da montagem. Aqui, a Marulha já deixou preparada aqui, um pouco de leite, um pouco de leite condensado e um pouquinho de alho, para a gente poder molhar esses bolos. Aqui ela vai cortar em 3 partes o bolo. Que isso facilita na hora de vocês montarem. Essa parte aqui, pessoal, é importante utilizar a luva, tá? Aqui vai fazer os cortes e aqui é como, igual na aula do pão de mel. Essas rebarbas que vai sobrar, depois vocês podem esfarelar ela e também fazer mais alguns bolos de pote também. Bom, agora nós vamos para a parte da montagem. A Marulha vai estar dando início aí, vai montar o primeiro de flocos. Então aqui, um pouquinho de recheio. Vem com a primeira parte aí do bolo. Aperta bem. E é importante agora dar essa molhada aqui, para ficar um bolo de pote bem molhadinho, bem legal, bem saboroso. Aperta um pouco aí com a colher. Olha, essa dica é bem importante, tá, pessoal? O recheio começa sempre assim, ó, pelo lado do potinho, para a pessoa ver que está bem recheado. Acrescenta aí a segunda parte do bolo. Vai molhar mais um pouquinho. E aí completa com o recheio. Novamente, ó, dá as pontas. Espalha bem. Nessa parte aqui, para finalizar, fica a critério de vocês. Se quiser colocar mais um pouquinho de raspas de chocolate, fica legal para as pessoas verem que é de flocos, que tem chocolate, que está bem recheado. Para rechear o de morango, mesma coisa. O quarto leite de batedeira. Coloca, acrescenta um pouco embaixo no potinho. Vem com a massa. Vai molhar também. Mais uma camada de recheio. E agora ela vai acrescentar os morangos. Quantidade de morango fica também ao critério de vocês. Quanto que vai se colocar aí. Acheio E aqui. Acheio E aqui. Bom, como esse é de 4 leites com morango, é interessante que vocês deixem o morango à mostra naquela parte ali do meio, entre as duas camadas de bolo e o recheio. E para finalizar, a Maru vai cortar aqui o morango e vai colocar em cima. Esse morango foi higienizado e aí finaliza, vou mostrar para vocês como vai ficar, mostrar aqui o de flocos também e aí só tampar, embalar e já está pronto para ser vendido. Média de preço pessoal, de 5 a 7 reais, vai variar um pouco do lugar que vocês vão vender. Aqui foi utilizado, esse recheio que foi utilizado nessa aula de hoje, dá para se cobrar os 7 reais porque está bem caprichado, está bem recheado. Chegamos ao final da nossa série de vídeo-aulas, Aprendendo para Gerar Renda em Casa. Espero que tenham gostado. todas as receitas foram pensadas em vocês, receitas práticas, fáceis, para quem quer gerar renda, principalmente nesse período de crise. Se cuidem, boas vendas e boa sorte. Não tivemos nada. Legenda Adriana Zanotto